Olá, ouvintes! Hoje abordaremos um tema crucial para o futuro do planeta e das empresas, o ESG. Traduzindo para o português, ESG. ESG é uma sílvia Environmental, Social and Governance, que em português significa ambiental, social e governança. Ambiental, práticas que minimizam o impacto da empresa no meio ambiente. Social, ações que promovem o bem-estar dos colaboradores e da comunidade. E governança, gestão, transparência e ética das empresas. Por que o ESG é importante? As empresas que adotam o critério de ESG atraem e retém talentos, pois os colaboradores buscam empresas com valores compatíveis com os seus. E hoje é um tema que está muito em voga. Conquistam novos clientes que preferem consumir produtos e serviços de empresas sustentáveis. Acessam o capital com mais facilidade, pois os investidores estão cada vez mais exigentes em relação às responsabilidades social e ambiental das empresas. As empresas que têm ESG têm maior valorização no Bovespa, por exemplo. Reduzem riscos e aumentam a resiliência a longo prazo. Como as empresas podem implantar o ESG? Definir métodos e objetivos em cada um dos pilares ambiental, social e governança. Implementar alções para alcançar as metas. E monitorar o desempenho. Na minha opinião, o ESG é o futuro dos negócios. As empresas que se comprometem com os critérios de ESG estarão mais bem preparadas para os desafios do futuro. E para construir um mundo mais sustentável para todos. Obrigado e até a próxima semana.